Diz aí, né? Boa noite, gente! Saúde, anarquia! Meu nome é Mônica e a gente vai fazer uma live agora sobre o Elisê Recli... Tá bom? Eu sou do coletivo Anarquista do Vale dos Sinos e eu vou falar brevemente aqui sobre ele, tá? Logo, os meninos vão falar também. Bom, vou começar falando, né? Que a clássica anarquia é a máxima expressão da ordem. É uma frase do Elisê Recli... Que diz muito bem o que é o anarquismo, né? E ele, assim, ele põe um geógrafo muito importante para a ciência geográfica também. E ele não conseguia dissociar a geografia do anarquismo, né? Ele desenvolveu, então, uma geografia social. Ele nasceu em 1830, na França. Ele é de uma família humilde. Seu pai era um pastor calvinista e a mãe dele era uma professora, né? Ele participou da Primeira Internacional, ao lado do Baconim. E participou da Comuna de Paris também. Ele veio para o Brasil em 1893, né? Bom, vou falar um pouquinho da geografia. Eu também estou graduando em geografia, né? A geografia, ela nunca foi considerada uma ciência até o século XVIII, né? XVIII, XIX, por aí. E Kant, ele deu aula de geografia há uns 20 anos. E ele foi, assim, o primeiro a sistematizar a geografia, né? No caso, várias áreas da geografia. Então, no século XIX, que ela foi ganhar, assim, o nome de ciência mesmo. E ela era praticada de uma forma como se os geógrafos fossem naturalistas, num sentido descritivo, assim, né? Eles teriam que viajar e descrever a geografia, né? Então, nós temos ali os primeiros, né? O Humboldt. E ele seria um dos primeiros caros da geografia física. E depois o Ritter, da geografia humana. Ele não tinha dinheiro para viajar, né? Então, ele era considerado um geógrafo de gabinete. Foram alunos do Ritter o Marx, um geógrafo importante também, o Hatzel, e Elisê Reclin. Em algum momento, o Reclin e o Marx, eles estiveram na mesma sala de aula do Ritter, né? E daí, o Reclin, ele foi anarquista por toda a sua vida, né? Isso ocasionou uma série de problemas, né? Para a ciência dele, que foi silenciada, segregada. Ele sofreu exílio e várias prisões, né? Onde ele escreveu a maior parte, assim, da sua obra, né? Foram mais de 30 mil páginas que ele escreveu para a ciência geográfica, né? Quase 40 mil páginas. Ele escrevia, vamos dizer assim, de um excesso poético, né? O que dificultou bastante também algumas traduções, né? De maneira bastante erudita, rebuscada, né? Então, ele escreveu a obra em 19 volumes, né? Algumas ciências dele que eu vou citar aqui. A Nova Geografia Universal, que ele descreve a terra, os homens, o território, que vai ficar conhecido, assim, como a geopolítica das minorias. Seria uma contra-geopolítica, né? Porque a geopolítica, ela é nada menos que os territórios sob manifestação de poder, né? Colonizadores, né? Então, o Recli, ele vai contrapor isso, né? Então, ele vai falar da colônia de exploração, da colônia de povoamento, né? Daí, em 1905, quando ele morreu, foi publicada depois a Geografia Social, né? E aonde ele já tinha feito estudos, né? Sobre a cartografia popular, pelo estudante, pelo operário, né? Então, assim, ele tem as bases de fonte no Proudhon, né? Sobre o espaço e o meio. O meio ambiente, inclusive, foi um termo criado pelo Recli, né? Ele tem as bases no Proudhon, de espaço, né? De socialismo científico. Ele passa por Bakuni. E depois ele aproveita o apoio mútuo do Kropotkin. Ema Goldman fez alguns trabalhos também sobre cidade, né? E, por último, agora, na Geografia Contemporânea, chega no ecossocialismo com Bakuni. Também se baseando em Recli. Ele não distingue a geografia física da humana, né? Isso que é a geografia social. Ele diz que o homem é a parte mais consciente da natureza, né? Então, tudo faz parte. E daí, então, ele não escreve a geografia, assim, como ambiente. Ele escreve ecologia. É algo mais profundo, assim, né? E depois viria a ter o ecossocialismo, né? Então, ele acreditava que toda revolução, assim, dependia de uma evolução, né? Então, todo progresso tem um regresso. Todo regresso tem um progresso. Então, ele acreditava, assim, no caos total pra gente fazer revolução, né? Então, ele fez trabalhos como a origem do homem, a distribuição das populações, a evolução histórica da humanidade, as formas de Estado e de governo, o problema das etnias, das religiões, as culturas, do progresso, do trabalho, da colonização e da educação. Ele dizia que a paisagem, para o geógrafo, deve levar em conta que ali tem antiguidade também, né? Tem história do tempo. O que o Milton Santos, pra quem é da geografia, vai chamar de rugosidades. Que seriam paisagens que a gente enxerga o passado também, né? Ele não dá pra ser considerado um geógrafo determinista. Ele fazia essa diferença entre o meio estático e o meio dinâmico, né? Assim como é o anarquismo. E ele era muito, muito mesmo mal falado, assim, pelo Marx e Engels. O Engels até dizia que ele era um copiador barato, sem talento nenhum. De forma que esses dois, assim, eles... Depois a gente... Eu acho que os meninos vão falar da dialética serial, né? Que o Marx, eles acreditavam na história, né? E seria um conhecimento... Daí sim seria mais um determinismo, né? Então, o ensino, o que o Hecli propunha, assim? A grande preocupação que a gente tem com a geografia é que as pessoas não querem estudar geografia, né? Não querem professores, né? Não querem estudar os alunos também, não. Por quê? Porque, como o Hecli dizia e o próprio Kropotkin, não tem como você estudar uma coisa que você não está vivendo, porque a geografia você vive, né? Então, eles defendiam um trabalho de campo maior, né? Bom, essa é a minha explanação inicial e agora eu passo a palavra para os meninos. Por favor. Muito bom, companheira. Fez um apanhado geral, né? Do termo. Bacana isso. Só não... Eu acho que agora a segunda parte ficou... Como é que a gente tinha organizado? No ponto dois. Eu acho... Eu acho que é com o... Eu acho que é com o Alan. O que é que está aí, Sérgio? Estou aqui, estou aqui. Desculpem a câmera fechada hoje. Estou com a minha pequena aqui. Se eu sumir de repente, vocês continuam aí. Não tem problema. A gente quer ver ela mesmo. Ela vai dar uma a mais aí na live. Bom, a minha contribuição aqui é em relação à parte da ciência, né? Qual era a importância da ciência no pensamento de Ricli. Como eu enxergava a ciência, né? Bom, primeiro a gente precisa entender qual que era o momento também da ciência, né? A gente passou pela Revolução Científica, ali mais ou menos pelo século XVII, e essa Revolução Científica foi o que possibilitou ali a invenção das maquinarias e tudo mais para a Revolução Industrial, né? Então, a gente tem muitas invenções patrocinadas pela burguesia ali, né? No século XVIII, século XIX, que é esse momento que o Ricli vivia. E a gente tem a questão também das patentes, que era algo muito presente nas discussões ali daquele período, né? Muitos inventores ficaram ricos ali naquela época, colocando as patentes ali e ganhando dinheiro em cima disso. Bom, a gente tem o início ali da crise da ciência, né? A gente tem essa... Essa crise começa ali com a geometria, quando percebe que a geometria euclidiana tinha falhas. Então, essas formas geométricas que até então eram perfeitas durante toda a época era medieval e na era moderna, começam a sofrer ali os efeitos da distorção espacial, né? Da curvatura do espaço. Então, começa-se a perceber que aquela geometria não era tão perfeita assim, ela tinha suas falhas. E aí, só no século XX é que a gente vai ter ali o agravamento da crise com a física de Newton, né? Que sofre o abalo ali pela teoria da relatividade de Einstein. Que aí as leis da física, elas não se tornam também tão consistentes quanto era com Newton. Só que nesse período aí o Reclin não viveu, né? Ele morreu ali no início do século XX e não chegou a ver essa crise. Essa crise colocou em xeque a infabilidade da ciência, porque até então a ciência era tida como algo que não tinha erros, né? Que era como defendido pelo positivismo, né? De Auguste Fonte, ou também pelo evolucionismo ali de Spencer. Bom, o Reclin também antecedeu em mais de 100 anos a geografia crítica, né? Que vai surgir ali só no meados ali do século XX. Então, nesse quesito aí da ciência, ele estava em umas discussões bem avançadas ali para a época dele. Bom, para Reclin não existe ciência neutra, né? Não existe ciência parcial, não existe ciência autônoma. Toda ciência está a serviço ali de interesses e ela deve ser guiada como tal, né? O Reclin, ele dizia que ele era anarquista antes de ser geógrafo, né? E isso também vale para a ciência. Ele era anarquista antes de ser cientista. Então, a ciência em si ela não pode ser neutra. A ciência ela tem que ser guiada por um viés ali humanitário, né? Por um viés ali visando o bem da humanidade e o bem da natureza. Então, nessa crítica do Reclin ele vai negar também o absoluto que era a base ali também dessa infabilidade da ciência aí. Essa negação do absoluto ela cai na negação da dialética de Hegel, né? Na base teórica ali dessa dialética hegeliana ela visa alcançar o absoluto. Só que para Reclin não existia absoluto. Na verdade, quem vai desenvolver mais essa questão aí da dialética não absoluta, né? Essa dialética serial é o Proudhon. O Reclin é interessante isso, né? Que ele pegou as três fases ali da consolidação do anarquismo. Ele foi mutualista, né? Ele foi... Ele tinha 18 anos ali quando o Proudhon lançou o que é a propriedade. Então, ele fundou até uma sociedade mutualista na França. Depois, ele foi bacuninista ali durante a Internacional e a Comuna de Paris, né? E, por fim, ele foi anarco-comunista ali junto com o Kropotkin. O Reclin ele é um teórico importantíssimo para o anarquismo, né? E poucas vezes estudado, pouco falado. A importância dele é tão grande. Bom, agora vou roubar um pouquinho o tema aí da educação. Desculpa aí, professor Marcos, nosso convidado aí hoje. Bom, o Reclin acreditava que a educação da ciência ela deve ser universal, gratuita, acessível para todo mundo, né? Além disso, ele dizia que era necessário estar conectado à natureza. Aí também estou roubando um pouquinho de quem vai falar sobre a natureza. O Reclin acreditava que a urbanização causada ali pela civilização, aí também estou roubando um pouquinho do tema da civilização que eu não quero falar, né? A urbanização ela aliena as pessoas do conhecimento natural, do conhecimento da natureza, que é de onde vem a ciência, né? A ciência tem origem ali nas ciências naturais, na ciência da natureza. Então, para o Reclin, o objetivo da educação seria superar toda essa alienação causada pela civilização por estar distante da natureza, né? Então, somente assim que a ciência é possível. A gente não tem como estudar ciência num quarto isolado, no oitavo andar de um prédio, numa sala de aula ali com mais 40 pessoas e um professor mostrando slide ali só, né? Mesmo com a tecnologia ajudando, hoje, né? Estamos aqui em 2022, a gente tem acesso aí, né? A diversos vídeos e mapas, Google Earth e tudo mais que a gente tem aí para auxiliar no ensino, mas, mesmo assim, a educação ela é alienadora se ela não está em contato com a natureza, né? Então, para o Reclin, a ciência é o conhecimento natural e para possibilitar esse conhecimento natural, a gente deve compreender como que a natureza funciona, não distante dela, mas junto, o ser humano. O ser humano faz parte da natureza, né? Não tem como a gente trazer esse dualismo entre homem e natureza, né? Esse combate entre homem e natureza não é uma guerra, mas sim o homem faz parte da natureza e é dessa forma em que a gente deve compreender e estudar a ciência. Bom, aí também entra a questão anarquista, né? De que não é possível separar a teoria da prática. Então, como que a gente pode estudar numa sala de aula ali numa cidade urbanizada e não praticar aquilo que a gente está estudando, né? Como é que a gente pode aprender sobre bioma sendo que a gente está numa salinha fechada, climatizada ali, né? Acho que nesses casos o joguinho Minecraft faz muito mais serviço ali do que a própria educação, né? Te ambientando ali, te apresentando diversos aspectos da natureza ali numa simulação de contato com a natureza. O Reclie, ele viajou muito, muito pelo mundo, né? Como a Mônica estava dizendo aí. Então, ele teve contato com diferentes formas de conhecer o mundo, né? Ou seja, a ciência, o Reclie conheceu diversas ciências diferentes. A ciência não é uma só. A ciência não é essa forma que a gente conhece. Essa forma que a gente conhece a ciência é a forma eurocêntrica, né? Até recentemente estava rolando um debate da área que eu estudo, que é matemática, né? De que não existe matemática decolonial, de que a matemática em si ela já é decolonial porque ela usa o algarismo arábico, que usa o sistema hexadecimal de não sei de onde, né? mas não é bem assim que funciona, né? Até a matemática, essa ciência mais exata, essa ciência que a gente imagina que seja neutra, ela tem um viés eurocêntrico também, né? Isso que o pessoal estava falando é o que o eurocentrismo assimilou, né? É o que ele cooptou, porque era muito mais fácil a gente fazer o cálculo de juros ali utilizando os algarismos árabes, né? Do que aqueles algarismos romanos horríveis ali, né? E a quem interessava calcular os juros de forma mais rápida, mais dinâmica ali, né? Para a burguesia emergente ali em Florença, né? Então, é dessa forma que o Reclin enxerga toda a ciência, né? De que a ciência ela precisa ser humanizada, ela precisa perder esse aspecto de neutralidade de uma ciência que que está além de nós, né? Uma ciência desumana, né? E trazer esse conhecimento aí para o próprio ser humano em contato com a natureza. no livro que a gente estava estudando ali sobre a natureza ele fala sobre as conquistas dos cumes das montanhas ali, né? Bem interessante e ao mesmo tempo a escrita do Reclin é muito sofisticada, né? É uma escrita difícil compreensão ele faz a crítica ao mesmo tempo em que ele está colocando situações positivas, né? Mas ele fala sobre as conquistas dos cumes das montanhas como uma vaidade infantil onde os homens desbravadores colocam em risco a própria vida ali para colocar uma bandeira onde nenhum homem jamais esteve, né? Onde um ponto virgem da natureza ali em relação à humanidade isso ele chama de vaidade infantil só que ao mesmo tempo o Reclin reconhece que isso traz enormes avanços científicos porque é a humanidade chegando em lugares que ela não poderia estar ali não poderia conhecer se lá não estivesse né? Como é que a gente saberia o que tem no cume da montanha se a gente não for até lá e ver por nós mesmos, né? Então é essa essa possibilidade do conhecimento aí o Reclin vê como algo algo positivo né? E ele diz ele é bem otimista ele diz que um dia tudo será conhecido só que aí ele faz uma reflexão muito importante também, né? Os operários não tem essa possibilidade os operários eles estão se exilando indo para outros países do mundo mas não estão indo para desbravar a natureza eles estão indo atrás de melhores condições de vida eles estão indo atrás de salários que que dêem para eles viverem de uma forma melhor né? Algo que que não cabe a burguesia né? A burguesia está fazendo o que? Ela está se mudando para outros países mas está indo atrás de mais terra para explorar atrás de mão de obra mais barata né? Atrás da atrás de terras das suas colônias o rei Klee vai fazer muitas críticas ali a colonização ele é totalmente anticolonial né? E e mesmo né? Tantos operários indo atrás de melhores condições quanto esses burgueses ali se mudando atrás de de mais lugares para explorar aonde que fica o relacionamento com a natureza né? Em ambos os casos onde que fica o relacionamento com a natureza? O rei Klee consegue colocar todas essas contradições todas essas reflexões aí de uma forma muito muito magistral muito dinâmica né? Ele critica depois o culto à força física e ele faz uma uma conexão com a violência colonial né? Esse culto ao fisiculturista né? Ao homem do porte olímpico né? Atleta de ponta ele faz o link ali com a violência colonial esse culto à força física né? Ele defende que tanto a força física como a força intelectual devem ser estimulados né? Por fim ele diz ali que o amor à natureza conduz a ciência só que quem tem esse privilégio de poder desfrutar da natureza porque o operário tá numa situação ali de de trabalho incessante né? como diz como diz o Bakunin ali é um trabalho alienante é incessante tem que ele não tem tempo pra poder obter esse conhecimento da ciência o único conhecimento que lhe é dado é pra saber como operar as máquinas né? Isso é a educação do modo de produção capitalista como ela foi construída que o reclito também é muito muito crítico aí né? E aí ele dá um exemplo ali dos ingleses que conseguiam viajar pras suas colônias só que os alemães não os alemães não tinham essa possibilidade porque eles não tinham colônias né? então tem tem todas essas críticas aí acho que da minha parte é isso gente já passei até um pouquinho do tempo aí vou passar o próximo tópico qual que é? Eu só vou falar uma coisinha que eu lembrei posso gente? Só uma coisinha quando a França tava requisitando o Amapá no Brasil né? ali na perto da Guiana Francesa o Recli foi chamado e ele mesmo francês ele deu parecer favorável ao Brasil e e hoje vocês acreditam que nós devemos ao Recli o Amapá só isso que eu queria falar que eu lembrei agora acho que o Michael pode falar sobre educação né? Na verdade se a gente for seguir o nosso companheiro Kleber não não apareceu aí é os cachorros estão mas o companheiro Kleber que deveria acho que falar sobre a questão de civilização acho que você já foi introduzido pelo 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 Alan e agora o tópico quatro seria a gente falar sobre educação isso é um tema que a gente interessante porque a gente vai não existe eu acho que anarquista não existe nenhuma teoria nenhum teórico que seja relevante ao anarquismo né? que não tenha percorrido a teoria pedagógica né? alguma forma de teoria pedagógica e o EZ também como 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 professor vai percorrer esse caminho né? acho que a ideia da gente questionar sobre o antes de conceito de de educação o conceito de educação de para poder explicar o conceito de educação para um anarquista aí entra o conceito de educação do 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 é educar para que né? qual quando a gente fala em educação a gente está falando em uma preparação para a sociedade a gente está falando absorver o conhecimento como algo natural né? uma visão mais freiriana né? de que o homem não não educa né? o homem educar é uma condição natural de existir na medida de que aprender é uma condição natural de ser humano e um ser racional e absorvendo o conteúdo e o é nesse sentido que o o reclivo vai ter uma posição muito parecida quanto a educação né? ele entende como o Alan colocou o ser humano como o ponto mais racional da da vida na na terra e ele entende que educar exige então esse processo de reconectar-se à natureza a desfazer essa associação entre a educação para um mundo que foi historicamente construído socialmente construído totalmente elaborado e primeiramente entender-se e aprimorar-se com o indivíduo né? para assim fazer parte de uma coletividade plenamente consciente de qual o seu papel num todo ecológico né? e aí vem a grande analogia do recli sobre a humanidade e sobre células né? que vai falar que cada ser humano é uma célula individual e que ela deve se se tornar mais complexa na medida que ela se tornando mais complexa vai se tornar criando conexões mais sólidas com outras células né? a fim de formar um grande organismo né? e essa esse é o grande lance do anarquismo em todos os aspectos seja econômico seja pedagógico seja que a ideia de dar não associar não dissociação do que é o individual e do que é o coletivo né? a gente não consegue fazer jamais essa associação em todos os aspectos do que é do plano individual do plano coletivo mas enfim o recli vai fazer ele tem uma crítica sobre o conceito de evolução e o conceito de evolução como a companheira Mônica já 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 apresentou já introduziu e sobre esse conceito de evolução é importante que sempre o conceito de educação ele está ligado ao conceito de progresso certo? porque a gente quer educar para quê? para desenvolver uma sociedade melhor e o que é essa sociedade melhor? não sobre uma ótica positivista de progresso de o que é uma sociedade melhor a gente tem uma ideia tecnicista de avanço como se a história fosse um constante avanço uma constante linearidade de progressos o Elize Reclin não ele vai fazer um olhar sobre uma vai fazer um olhar crítico sobre o desenvolvimento da sociedade vai ver a que custo foi feito determinado determinados progressos e vai ver o que que nós deixamos para trás na sociedade o que nós não conseguimos desenvolver como seres humanos que tipo de sociedade a gente poderia ter construído o que nós deixamos para trás o que nós podemos resgatar então a gente não consegue fazer então jamais essa encontrar alternativas fazer esse regresso fazer essa análise humana se nós não buscarmos uma uma ideia uma reflexão sobre as nossas origens sobre a nossa condição na terra primária quando na terra o quais são as nossas o que nós precisamos aprender com todo com toda a natureza e ter plena consciência do que é ser humano e o que nós como seres humanos podemos construir coletivamente né aí eu acho bastante acho que a gente não tocou ainda no ponto do Eves Reclay ser vegetariano né acho que não chegamos a tocar nisso né e aí mas é importante é importante falar porque entra nessa nessa mesma lógica né a gente não consegue dissociar porque o que o o que o Eves Reclay vai fazer vai ser carregar dentro da pedagogia dentro da geografia princípios anarquistas né que são princípios que essa nossa tática em geral que todo anarquista faz no meio social a gente não 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 leva a liberdade para as pessoas a gente carrega princípios e esses princípios é o princípio de tentar entender aonde existem as opressões né em todas e na medida que a gente consegue analisar socialmente dissolver socialmente todas as opressões existentes dentro da sociedade a gente criar condições para que as pessoas se libertem esse é o princípio da pedagogia dentro do anarquismo e ele como geógrafo entender ele vai levando para dentro da questão pedagógica esse entendimento que não dissocia o ser humano e aí uma questão que foge do humanismo do século 18 né ele vai estar levando essa ideia de dissociação do ser humano como uma da da concepção do que é natureza né ou seja removendo o conceito do que é artificial né ou seja tudo faz parte do que é natural né e dentro dessa dessa lógica a gente consegue compreender que nada mais é do que a aplicação de princípios anarquistas ou seja não existe dissociação como tu dissociar por exemplo a luta vegana a luta vegetariana a luta antirracista a luta antipatriarcal do conceito da própria da própria luta anarquista por uma sociedade melhor né então aí eu vou contrapor entrando já num outro termo num outro tema de uma ideia que eu ouvi esses dias de um outro aspecto marxista eu acho que tem muito marxista que acaba havendo às vezes nossa live e que eu não consegue entender que no conceito marxista todas essas lutas a pauta vegana a luta antimanicomial a luta antirracista a luta feminista são todas as pautas secundárias né conquanto a prioridade da prática e da ação deles é unir pessoas numa vanguarda para a tomada de poder né então o mais importante é a consciência de classe né o desenvolvimento da consciência de classe que essa sim vai unir as pessoas sobre uma condição material que é a condição econômica a condição de ser proletário através de um partido e então se resolve depois através de uma transição através do estado né para nós anarquistas a sociedade a revolução se constrói já na nossa prática já na nossa inserção social já nesse momento de desenvolvimento de educação né desenvolvimento pedagógico por isso que não se dissocia a prática pedagógica da luta anarquista e por isso que todo anarquista vai tratar o tema pedagógico né para os anarquistas nós precisamos nós não vamos levar essa essa liberdade para as pessoas e nem vamos unir as pessoas para uma revolução e então fazer revolução não a gente vai criar primeiramente vai proporcionar a gente vai levar os princípios anarquistas para que elas consigam compreender todas as formas de opressão que estão estruturadas à volta dela porque são essas pessoas novas essas pessoas conscientes que vão então ser aptas naturalmente a conseguir construir um mundo novo certo um mundo que com base no rompimento de todas essas estruturas de opressão e todas elas né se coligam de uma forma ela a outra a economia então a luta anarquista nunca pode ser julgada ah é uma luta idealista porque vocês querem construir um mundo novo sem estrutura de sem patriarcado sem sem mas as condições materiais não o que a gente diz é que todas essas lutas elas se coligam se coadunam à luta econômica porque o que é o capitalismo se não um sistema de empoderamento dos privilegiados e quem são os privilegiados né os privilegiados é quem lucram é quem lucram é quem vivem se beneficiam do racismo os beneficiados os privilegiados são quem se beneficiam do patriarcado os privilegiados são aqueles que se beneficiam da 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 exploração animal na sociedade que é uma coisa que é uma das coisas mais irracionais que existe na nossa sociedade acho que talvez uma das coisas que a gente mais se envergonha no futuro seja dessa escravização de outros seres vivos como a gente faz né então e ainda nos acusam de dizer que isso é uma pauta que não pode chegar até as pessoas mais pobres não cara a gente é pobre ferrado enfim não vamos se distorcer mas esses são os esses são os grupos privilegiados então o próprio sistema capitalista ele se estrutura né nessa série a economia se estrutura na existência dessas opressões então quando nós estamos trabalhando essas opressões juntamente com as pessoas nós estamos dizendo que olha isso só vai ter fim isso jamais vai ter fim só por uma boa vontade do Estado com leis novas com leis com leis que assegurem o fim desse privilégio porque esse privilégio é econômico esse privilégio é histórico esse privilégio ele se consolidou em capital acumulou capital e as pessoas que possuem hoje o capital se beneficiam da existência dessa opressão então é por isso que jamais então quando a gente entende que um marxista está dizendo ah porque as lutas são lutas secundárias a gente acha que isso sim é idealismo porque é inviável tu construir uma luta que tu realmente queira igualdade para as pessoas uma igualdade um mundo futuro um mundo melhor e uma luta realmente contra as elites se tu não ataca diretamente de baixo para cima as estruturas que mantém e suportam o privilégio dessas elites tu vai estar transformando culturalmente essas pessoas privilegiadas em novos senhores sejam através de um estado novo ou não né e é por isso nesse sentido que a educação levada pelo Elisir Recli ele abarca uma educação integral né uma educação ou seja uma educação que vai além de levar esses princípios anarquistas que fazerem com que as pessoas compreendam todas as formas de opressão ele também vai desenvolver o contato com a pessoa com a natureza de forma que a pessoa não associe mais a diferença do que é o trabalho braçal do que é o trabalho intelectual do que é não tenha um conhecimento que seja mais valoroso do que o outro mas sim que ela se encontre dentro do meio em que ela exista consiga ali desenvolver os seus interesses aquilo que melhor chama a atenção e qual é dentro daquilo que ela consegue ter maior prazer e maior facilidade dentro das suas aptidões conseguir contribuir naturalmente a uma nova sociedade né cafézinho é uma delícia gente acabou a sua contribuição não sei a gente vai falando vamos dar espaço as vezes eu acho eu fico falando vou falando se eu falar de educação eu vou mais longe a gente vai falando a gente vai se empolgando eu não vi eu olhei ali 43 minutos esse cara está falando não acaba mais de falar então a gente dá espaço para alguém mais vamos lá professor Marcos é a gente deu para um convidado especial acho que é importante dar voz esse camarada bom gente esse prof é especializado em reclito prepare não é assim também mas enfim né eu acho primeiro alguns elementos que são essenciais para a gente sempre ter em mente né quer dizer ele é reclito ele é um homem do século XIX ele é um homem do século XIX e ele é um homem que nunca dividiu-se entre a militância e a sua carreira ele nunca colocou a carreira acima da sua militância pelo contrário ele pagou como a Mônica colocou no primeiro momento ele pagou um preço por militar ele perdeu ele foi expulso da França ele foi exilado teve a pena de morte por conta da da comuna de Paris e a gente fica pensando assim como é que que um homem desse como é que uma que uma produção dessa é relegada porque se você for para analisar os grandes momentos históricos onde a classe trabalhadora ou quem escreve para a classe trabalhadora e a classe trabalhadora sejam camponeses ou operários ou qualquer outro eles são sempre relegados você tem milhões de livros por exemplo sobre Revolução Russa sobre Guerra Civil Espanhola mas você não tem sobre Comuna de Paris se você for procurar livros sobre Comuna de Paris você vai achar pouquíssimos autores sabe isso é muito isso diz muito do que foi o período e da necessidade que se veio depois para eliminar esse período então é é a dimensão que a gente tem do que é uma luta e aí como foi bem colocado o Maicon colocou bem em torno disso aí a coisa da militância para o anarquista ela não se faz só do ponto de vista de um estudo ela se faz com uma ação prática seja uma das grandes qualidades que eu vejo no anarquismo diferente de outras formas de pensar é porque o anarquismo você tem uma pluralidade de lutas essas pluralidades de lutas não querem não vier que se choquem que enfraqueçam o movimento mas justamente se buscam por serem liberdades que se afirmarem como si você quer ser vegano bem agora existem princípios existem princípios e uns princípios que o Ezeer e Klee colocava por exemplo era a dimensão de poder poder não pode existir nós não temos que conquistar o poder nós temos que destruir o poder isso ficava bem evidente porque o que é o poder o poder vai ser sempre algo a ser buscado que você vai servir de estruturas para se manter nele ou seja você vai reproduzir e o ar que ele está falando isso antes da revolução russa porque ele morre em cinco aliás ele morre justamente no ano que surgem os sovietes que é o grande início da revolução russa é esse mas ele já não tinha mais o Kropodjky depois vai mas além que morre bem mais 12 anos mais novo vai escrever depois até mandar uma carta para o Lênin como os rumos estavam indo na questão da Rússia e aliás foi a última grande manifestação de rua naquele período foram mais de 200 mil pessoas anarquistas que se manifestaram para o enterro do Kropodjky então esses nomes o Reclia e o Kropodjky são nomes que colaboraram muito em si Bakunin também reconhecia muito o Reclia Reclia chegou a organizar partes da obra do Bakunin para a publicação e serão pessoas assim que foram praticamente excluídas olha gente eu fico uma das coisas assim que me deixa muito indignado principalmente aqui no Brasil é que por exemplo parece que só há uma pedagogia que busca a autonomia do ser humano em Paulo Freire que Paulo Freire cunhou o termo pedagogia libertadora não libertária não libertária porque tem uma diferença muito grande nisso aí porque o Margot colocou só retomando um pouco isso todo o anarquista a perspectiva de organização educacional do anarquista de alfabetização do trabalhador de ter escolas com os filhos do trabalhador eram através da solidariedade não eram estatais porque o Estado ele já tinha a concepção que o Estado ele engessa tudo você jamais consegue botar o método o método que é um método de alfabetização bem claro isso alfabetização de jovens e adultos ele funciona ele funciona fora da escola depois era empurrido dentro da escola como discurso até os militares chegaram a colocar o Mobral como método freiriano para vocês terem uma ideia lá no final dos anos 70 por aí o Mobral que era uma forma de alfabetização que só ensinava as pessoas a assinar o nome porque como começou o processo de liberdade no Brasil permitiu-se que as pessoas pudessem escrever o nome para poder voltar essa era a tona que você tinha no final dos anos 70 por aí 80 quando começou 77 por aí 73 com o Ernesto Geiser que começa o processo de extensão mas enfim então muitas das bandeiras e do Elisir e eu acho que aqui há um momento para a gente refletir disso e ele se coloca muito isso e tu vê a nova geografia e ele começa a escrever é uma obra com maior liberdade onde ele tem mais a perspectiva e a intencionalidade dos seus princípios anarquistas mais que em outras obras que ele estava produzindo em um determinado momento e ele vai produzindo isso dentro da prisão depois da Comuna de Paris então essa perspectiva uma das coisas que chamou a atenção dele e era algo que ele foi se preocupando isso em outras obras depois é essa perspectiva do nacionalismo vejam bem Brasil hoje nós vivemos um momento em que esse estigma do nacionalismo essa coisa louca que se congrega sobre nacionalismo está aí está aí fazendo vítimas à torta e à direita e o nacionalismo não é só uma exclusividade nossa do Brasil é algo que foi incutido em todos os países como algo a ser reivindicado uma das críticas do Recli sobre a questão do ensino de geografia das escolas mesmo era essa perspectiva de ensinar o nacionalismo como algo melhor do que o outro não interessa o melhor deve-se ensinar a diferença se é diferente de um país tal, tal, tal tal, tal, tal essa é a questão não é soberba de garantir isso como ele vai tratar sobre a questão de fronteira a fronteira é criação não existe essa onda de fronteira natural não existe essa onda delimitada são criações colocadas então você vai vendo ao longo do tempo esses assuntos você vê se pô, mas no século XIX esse cara ainda tem alguma coisa mas olha bem quantas influências ele está aí presente em autores que muitas vezes nem usam ele o caso, por exemplo do Milton Santos como você citou vai fazer de rugosidades vai ler na obra do Recli você vai ver essa perspectiva só que o Milton Santos não fala disso você pega os livros do Milton Santos praticamente não existe uma bibliografia dizendo de onde quem ele estudou o que ele fez parece que ele brotou ideias da mente dele e ele era uma pessoa que estudou na França ele era uma pessoa que conhece a França ele era uma pessoa que viveu na França então certeza que ele teve conhecimento claro que são coisas assim porque a gente vive e são coisas que você não pode saber se o indivíduo bebeu na fonte ou não já que ele não declara são especulações que a gente tem são especulações mas a gente sabe que isso acontece muito muito das pessoas beberem numa fonte e não falarem de onde estão bebendo e de onde se associaram aquilo então eu acho que é a dimensão que a gente tem dessas obras do Eliezer Ricli e principalmente nós aqui no Brasil nesse momento sabe é ficar dentro dessa instituição chamada Estado desse controle e nós vemos que o discurso é todo quando a gente vai discutir segurança a primeira coisa que as pessoas falam é o que aumentar o efetivo policial aumentar o efetivo de repressão é só isso parece que a única coisa que serve é o Estado cada vez mais presente cada vez mais atuante a pandemia nos leva a uma discussão de controle muito elevada muito elevada muito elevada e era algo já beijam bem nós estamos já no século 19 no Recli ele já chamava atenção dessa perspectiva desse Estado como elemento controlador não só ele mas todo anarquista via muito bem claro essa dimensão do Estado daí foi um dos grandes rachas que aconteceu na Internacional não dá para você dominar o Estado para depois fazer a Revolução você tem que extinguir o Estado completamente dessa história e um outro elemento que ele chama atenção que é das instituições religiosas a religião mesmo ele sendo filho de pastor né tendo algumas relações com a maçonaria alguns autores colocam ele como como maçom também se bem que maçom não é uma religião é mais digamos assim uma seita uma confraria alguma coisa nesse sentido mas enfim é a questão das instituições como elementos de controle e é algo que a gente pensa porque todo processo religioso ele é um processo que se estrutura dentro de uma hierarquia e a hierarquia tem autoridade e essa autoridade não pode ser questionada e essa autoridade não pode ser negada é um princípio que existe a luta anarquista contra as instituições religiosas é essa dimensão e ele ainda chega a jogar a dualidade olha nós temos que destruir as instituições mas o sentimento religioso dos indivíduos isso aí nós vamos convencendo porque há algo interessante na obra dele na evolução e revolução por exemplo para o Reclia ele acreditava que a humanidade chegaria ao estágio porque o século dele o século que ele vivenciou foi o século de conduções quantos revoltos trabalhistas teve quantos massacres houve processos de ocupações imperialismo terrível ele acreditava que a humanidade fosse chegar lentamente mas por uma própria questão de evolução mesmo da humanidade chegar a um princípio em que essas instituições em que toda essa opressão fosse desaparecer claro uma visão ingênua sim pode ser em alguns momentos sim mas uma coisa interessante ele vivenciou de perto o que foi a Comuna de Paris mesmo sendo uma experiência de pouco tempo mas ela foi muito forte e não foi a Comuna de Paris não foi um levante anarquista um levante socialismo autoritário não foi a Comuna de Paris foi um levante espontâneo da população na sua grande maioria tinha anarquista tinha todos as espécies socialistas utópicos socialistas científicos tinha de tudo de tudo mas ela foi algo espontâneo e que foi analisado que começou a ser analisado por alguns mas que como eu falei para vocês ainda é uma história a ser averiguada no cinema é algo interessante a gente não vê filmes sobre Comuna de Paris a gente vê filmes sobre um monte de coisa mas raramente tem alguma coisa sobre isso então essa dimensão do Reclito é passada por isso claro olha a prisão mexe com qualquer ser humano tem um texto do Cropótico sobre o momento que ele foi preso que ele coloca muito isso é tão interessante que ele tem uma das passagens nesse texto do prisão que ele coloca que o prisão é tudo cinza escuro e quando entrou uma borboleta foi algo que deu uma dimensão para ele muito grande porque deu uma dimensão de vida porque as instituições são para te solaparem são para te destruírem são para te eliminarem completamente quando o Reclito essa coisa da aula de campo que era tão batida que era tão debatida para ele que ele colocava nessa perspectiva da mesma forma que ele colocava a questão do uso de globos veja bem ele entrava nas escolas você tem no século XVIII você tem nós aprendemos mapas todos nós mapas sim estáticos nós não vemos o globo e no momento que hoje se fala em terra plana então tu vê a loucura que a gente chegou nos dias de hoje e ele já trabalhava com globos terrestres para justamente mostrar efetivamente essa necessidade da aula de campo era a necessidade que se tinha de você visualizar as coisas em logo perceber como as coisas se apresentam entender como as coisas se apresentam sabe mas é algo impossível nas estruturas estatais existentes porque a disciplina e a perspectiva de não deslocamento ela é total você levar um aluno você eu trabalho na rede ensino de educação jovens e adultos mas já trabalhei ensino fundamental médio você deslocar alunos para qualquer passeio para qualquer aula de campo um bairro em si já é algo extremamente problemático porque a escola é um confinamento a escola é confinamento é muito confinamento quando o Maicon coloca a questão de progresso que a gente ouve o progresso na educação cara que progresso é esse porque você nas estruturas estatais a gente não tem não é só nas estruturas estatais ensino privado também é assim os exemplos que a gente tem de escola são todos assim adestrados para você passar é adestrado todos são adestrados e já e essa foi uma grande preocupação de vários anarquistas inclusive que preocupava com isso aí preocupava muito com essa perspectiva então a dimensão que a gente tem dele a dimensão que vários ensinamentos eles chegam para nós que vão chegando e olha assim são fases que ele vem ou não por exemplo e acompanham sempre isso toda vez que o anarquismo meio que meio que dá as caras meio que reaparece na onda por conta por exemplo em 68 por conta do mais de 68 na França as coisas aí começam a aparecer o nome de anarquistas e aí sempre vai aparecer Bakunin Kropotk Eclin Malatesta Emma Goldman sempre vai e aí depois não é merda aí passa de novo surge como foi as primeiras manifestações contra no início dos anos 2000 aqueles fóruns do FMI do G7 que deu que foram barrados em outros países que começou essa essa resistência ao mundo que fomos de uma forma espontânea praticamente inclusive aparecendo para o mundo a tática Black Block que chega que é que vem de anarquistas alemães na época da Alemanha dividida em Berlim Ocidental que resistiam ao processo de desapropriação através do enfrentamento direto se compondo para não serem perderem suas moradias e fazerem as forças de segurança recuarem então isso começa aí volta de novo toda essa dimensão de discussão mas é algo sempre interessante a gente que passa por um curso de graduação de licenciatura você não ouvir das experiências libertárias da pedagogia libertária você não tem pedagogia libertária nem nos cursos de pedagogia aparece a pedagogia libertária o máximo que se chega é a pedagogia libertadora o máximo que se chega que é do Paulo Freire que tem um caráter hegemônico e olha que nós tivemos experiências no Brasil que duraram do início de 1917 até amanhã às 1930 só acabaram com o auge da ascensão do governo Vargas que aí com a ditadura varguista foi acabando com todas essas experiências mas elas são reais e esse olha tu vê essa coisa que a gente vê do reclito a Mônica tinha falado no negócio do Amapá que ele é reconhecido como chamado para fazer essa questão a importância que ele era naquela período naquela época o Dom Pedro II também chama ele para fazer uma regionalização no Brasil ele vem para a América ele trabalha no sul dos Estados Unidos porque naquela época os grandes fazendeiros americanos contratavam o francês era a língua da elite era a língua da elite ela chamava a cultura e ela contratava professores francesas para ensinar esses filhos e ele vai tendo contato com a escravidão e ele vai falando como aquilo dói e uma coisa que é interessante nisso aí da obra do reclito que ele não se perde tu vê a gente da geografia cara a gente até hoje tem esses discursos de geografia física e humana até hoje tem isso aí se dá aula numa universidade o geólogo da física é uma coisa o geólogo da humana é outra até hoje tem isso aí ele nunca teve preocupação nenhuma disso aí e uma coisa que chama a atenção é assim é a capacidade da sensibilidade que ele tinha de ver os assuntos o cara estava naquele momento vivenciando as coisas e vendo olha a fome dos irlandeses que fez o processo migratório quer dizer os irlandeses não foram embora para os Estados Unidos porque eles queriam aliás é uma coisa hoje muito interessante quando você tem um conceito por exemplo de migração espontânea como se eu fosse ah não hordas de pessoas foram embora do país ninguém vai embora espontaneamente as pessoas são obrigadas por N1 fatores N1 fatores e ele já naquele período já porque houve grandes fluxos migratórios nesse período do século XIX principalmente de europeus para o continente americano e ele já percebia isso e ele já se preocupava com isso quando faz discussão de etnias que a gente volta a discutir que é a questão das diferenças você saber não é melhor ou pior não é você entender o diferente que é algo que olha até hoje nós estamos no pleno século XXI e essas demandas não são discutidas dentro das redes escolares não são discutidas isso aí a gente vive um momento hoje de algo surreal tão grande que se falam coisas assim que você fica assim é muito muito absurdo olha não existe nem uma palavra tão reproduzida erroneamente como a palavra anarquismo nenhuma nenhuma é tão reproduzida você vê que qualquer coisa assim quando você tem uma discordância de algum lugar ah que anarquia é essa que vocês não se entendem as pessoas vomitam isso sem nem pestenejar sem nem entender isso exemplificar isso e olha que o Recreio era um dos caras que ele fazia questão de mostrar o anarquismo de uma forma coerente com os princípios e com o bem maior que se desejava um bem maior levar acabar com esses sofrimentos que eram que são reproduções desse modo de produção que a gente tem então ele tendo o tempo ele estava colocando essa perspectiva tentando explicar e foi se reproduzindo sempre o absurdo do absurdo sabe como se essa palavra em si ela é de aterrorizar ela é de aterrorizar e ela é deturpada desde a época dele até os dias de hoje pelo simples fato de você não querer o poder porque como você não quer o poder como é que você explica o não poder como é que você explica que você não vai compactuar com as regras com as coisas que são que ferem os princípios mas são reproduzidos tem tem esse vídeo tem até no youtube em entrevista do Jô Soares com aquele ministro Joaquim Barbosa que o Jô Soares chama ele de anarquista mas o senhor é um anarquista ele falou não, eu sou liberal eu acredito no capitalismo eu sou liberal não, mas o senhor é um anarquista porque o senhor não vai para um lado não vai para o outro o seu combate critica a todos olha o absurdo ele tentou fazer isso com o Cazuza também no início dos anos 80 final dos anos 80 a mesma coisa com o Cazuza não, eu não sou anarquista então assim um cara que repassou isso tu vê nos anos 80 depois de 2000 o cara continua com a mesma ideia e teoricamente é considerado pela sociedade um cara intelectual um cara estudioso realmente a gente sabe mas não tem preocupação nenhuma com isso e aí a todo momento a gente se pega nessas perspectivas de levar a discussão do anarquismo de ver a capacidade que ele tem de ver a capacidade de transformação que tem de ver a capacidade de ação que existe nesses autores mas isso está no 119 isso não cara as coisas mudaram a tecnologia está aí muita coisa mudou e ele sempre foi favorável a tecnologia todos foram se você pegar tem um livro do Kropot que foi editado tem uma edição de 46 dele que é ciência e anarquismo que ele vai dar o Bakunin também falava sobre a necessidade da ciência o Kropot a Reclê também discutia porque a ciência é algo para emancipar o ser humano ciência não é para escravizar a ciência é algo para emancipar para nos deixar mais livres para sermos mais nós mesmos descobrimos mais a nossa essência imaginarmos como maneira não o contrário como acontece nos dias de hoje que quanto maior a tecnologia maior o sistema de exploração que a gente vive é a mesma coisa a questão das lives mesmo daqui a pouco você vai parar de fazer banca ao vivo você não vai pagar passagem para o cara ver a sua defesa você vai fazer assim e pronto agora nesse dia você vai poder fazer 4, 5 você entendeu porque tudo via isso e as pessoas vão se se colocando aceitando isso eu acho que uma das essas contribuições em vários que vocês citaram questão da ecologia questão do municipalismo entender o que é o municipalismo entender a capacidade de auto-organização você pensa no século XIX que a discussão era Estado-nação o cara fala assim não por que tem que ser Estado-nação por que você não pode ter locais espaços livres um do outro que se interlinquem que sejam autossuficientes que não tenham essa dimensão porque nós vemos o tempo toda a constituição de uma nação se você for estudar todos os países que se constituem elas são excludentes elas privilegiam uma determinada camada e excluem as outras todas 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 sejam de uma forma ou de outra seja na França quando você olha a revolução quando você olha a constituição da França da revolução francesa você vai ver que o idioma que escolhe é o idioma em lei de França que é a língua parisense não é a língua dos camponeses não é a língua que se falava na maior parte da França isso já é uma mostra do que é essa nação construída que as pessoas tanto exaltam como se fosse algo sublime em torno dessa perspectiva e ele já nesse século XIX no auge do discurso nacionalista no auge do discurso imperialista ele já questionava essas bases ele já fazia questão de acentuar isso aí a dicotomia homem-meio que é tão tão complicada para nós da geografia que a gente ouve isso tanto sabe a minha formação é da geografia então não tinha isso para ele tinha esse sentimento de compreender a natureza no seu loco de entender qual que é essa dimensão de como isso pode se colocar como isso é real como isso é perceptível a natureza não é o nosso inimigo a natureza é um elemento para ser entendido compreendido e nós devemos nos colocar nessa perspectiva podemos alterar colocar mas sempre sabendo que todas as alterações que você possa fazer há dimensões que vão ter ter reações não há forma nenhuma de não ter essas reações elas vão existir mas em menor ou em maior então assim a gente imaginar que um cara do século XIX sem todo o aparato tecnológico que se tinha que se tem nos dias de hoje conseguia perceber essa realidade conseguia entender essa realidade conseguia sair e aí a perspectiva sempre dos princípios que é uma coisa que a gente sempre bate muito nisso quer dizer os princípios são os norteadores os princípios não é um dogma o princípio não é um dogma que te fecha mas ele é algo que te norteia ele é algo que você percebe como ele vai se constituindo como ele vai se colocando nessa dimensão você vê esse mundo escravocrata da América Latina população escravizada nesse regime tão deplorável que foi uma espécie de você imaginar se uma história humana você teria verdadeira algeriza de imaginar isso sabe mas isso e o engraçado e é engraçado isso engraçado nesse ponto o genocídio o genocídio da população que viveu no continente africano para a América não é genocídio não é considerado genocídio não é tratado como genocídio o genocídio que é causado pela população cigana por exemplo da segunda guerra mundial também raramente é falado que mais de 2 milhões de ciganos foram mortos porque concentrou-se só num só num que aconteceu realmente que é o genocídio alemão mas não é relatado os outros porque a história ela faz isso ela vai se apagar o genocídio dos indígenas que aconteceram no continente americano com a chegada são todos relatados são todos delegados então é interessante a gente ver como essas coisas vão se compondo como essas coisas vão se justificando nessa dimensão e como o reclio é esse indivíduo que vai procurando que vai analisando que vai tirando algo que ninguém queria ver ele tem uma coisa interessante na nova geografia universal que ele resolve produzir em fascículos para transformar em livros mais baratos para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento ele começa a fazer isso aí começa a fazer isso aí então essa preocupação constante de se colocar essa preocupação constante de de levar a discussão geográfica e a discussão anarquista e o que que se fazem hoje em muitos trabalhos sobre o reclio ou quando se estuda o reclio nas suas obras reparte a militância do cientista as pessoas estudam só o cientista e não estudam a militância como se fosse possível isso como se fosse possível isso você separar o indivíduo você entendeu por lá mas a escrita dele ah mas ele era anarquista não interessa não quero saber isso não importa não importa é esse trabalho que ele produziu é essa coisa que ele fez é isso que importa quando descobrem que ele é anarquista poucos se dão por vontade de entender ou como era ou reproduz isso deve ser coisa que ele era novo depois na final de vida ele deve ter mudado porque tem muito isso e na realidade não ele ficou a vida a existência dele até os 60 anos morreu sempre na perspectiva do que ele acreditava desde os 18 desde os 18 e olha que enfrentou família religiosa entendeu teve aula com Hitler teve aula com Ratz centenas de outros que eram deformadores digamos assim e ele não aceitava isso e ele se impôs e ele foi procurar o caminho dele e ele tem essa contribuição toda dentro da geografia e dentro do anarquismo dentro da geografia dentro do anarquismo dentro da educação dentro da ecologia dentro de tantas outras coisas que a gente pode ficar aqui da perspectiva geopolítica que pode-se dizer uma antigeopolítica porque toda a perspectiva geopolítica surge nesse elemento de controle e ele faz o contrário desmistificar isso e é o que eu falei para vocês esse elemento da obra dele do reclino de toda essa obra dele as pessoas vão dizer alguns faziam a crítica é simples copiador copiava como o Marx colocou como outros colocavam era descritivo uma geografia descritiva mas isso não engessa isso é você não entender a grandeza do que é um indivíduo militar pelo que ele acredita pelos princípios que ele acredita e militar dentro da ciência que ele começava a construir que é a geografia e vejam bem o termo geografia social vai aparecer quando para nós de novo só depois da segunda guerra mundial começa a surgir o termo geografia social e mesmo assim no início a perspectiva agora falando um pouco de geografia crítica mas pelo lado marxista o cropótico e o reclino vão ser descobertos depois com isso aí mas sempre são preteridos se você for para analisar grande parcela das análises geográficas elas não citam eles elas não citam Marx Engels os intérpretes de Marx de Engels o próprio Lenin o próprio outros escritos que vão sendo inseridos e não colocado mesmo que agora a gente tenha alguns estudos mesmo que agora a gente tenha uma chegada maior do anarquismo que é sempre como eu coloco o anarquismo ele é uma coisa que ele ele não precisa estar sempre em evidência ele não precisa estar sempre em evidência ele surge em evidência quando os momentos realmente fazem que ele surge em evidência então os momentos que você tem as convulsões sociais você vai ver e isso em qualquer lugar do mundo desde a Grécia a própria questão da Síria a própria questão do Brasil em 2013 nas manifestações que começam pela questão do aumento das tarifas e vão tomando um formato cada vez maior então ele vai estar sempre latente quando começa aí começa novamente as discussões começa novamente a necessidade de se ver isso aí tem algo muito interessante que é é um livro que a Camila Jorlan que foi presa aquela pessoa de filosofia que foi presa durante as manifestações que ela no processo dela a Polícia Federal coloca o Bakunin querendo saber quem que é o Bakunin cara cento anos olha a loucura que é isso como se fosse um elemento vivo o Bakunin tá no chat aí com a gente é muito louco isso sabe ela vai relatando toda essa loucura que bom o processo é uma farsa né gente todo mundo sabe esses processos funcionais é uma farsa e aí eu acho que uma figura essa história de vida do Reclio qualquer um deles que passaram por isso prisões perseguições perdas quer dizer a França hoje você tem alguns estudos tem ah mas a tese do José Vandelli ele comentava isso que fez a tese de doutorado sobre o Reclio que ele estudou nos Estados Unidos que os Estados Unidos estudam muito mais o Reclio do que a França por exemplo mas uma coisa interessante os Estados Unidos é o mesmo país que expulsou Emma Goldman é o mesmo país que criminaliza o movimento anarquista como terrorista é o mesmo país que depois de 1909 depois da da batalha de Seattle contra o G7 lá que teve as manifestações todas ele aumentou a pena para qualquer policial que for agredido se você atirar uma perna no policial e ele sangrar você vai pegar 30 anos de cadeia que condenou que deixou a tática e é bem eu sempre posso ressaltar isso aí Black Block é uma tática surgida do movimento anarquista de Berlim é uma tática é uma tática de enfrentamento como outras táticas como foram as táticas das barricadas que o Bakunin participou tantas vezes em outros momentos históricos colocando como elementos extremamente subversivos para serem presos proibindo até e isso virou e olha isso é isso mostra assim essa dimensão que a gente discute aqui da prática anarquista vejam bem cara hoje vários países do mundo proíbem já a máscara completa você tem outras formas para você não ser colocado e a máscara surge justamente para proteger quem está da mesma forma que eles usam isso nos aparatos repressivos eles tapam o rosto você não vê você não tem identificação da fato você não tem identificação de nada quando vai para os embates mas isso já mostra esse medo que se tem o anarquismo é algo temeroso por isso que ele é tão ridicularizado por isso que ele é tão desconstruído por isso que não há interesse a gente às vezes estar na universidade cria algum grupo de estudo ou alguma coisa mas isso é pessoas que realmente se interessam por saber ou por colocar mas a gente sabe que o espaço não é a universidade o espaço é a nação mesmo de qualquer tipo de grupo e isso é uma coisa que eu acho que muito no Brasil a gente a gente precisa um pouco entender mais essa dimensão na Europa os movimentos já se organizam por blocos muito bem exemplificados você não precisa você gosta da ação mais você vai você gosta de ficar na outra reta você vai você não tem essa coisa de juntar todo mundo e vai e cada um segue determinando de uma forma autoritária não você vai se juntar conforme as suas convicções conforme você se sente bem nisso e é o que a gente está falando da pluralidade que se volta quer dizer o Recreer tinha uma preocupação muito grande nessa dimensão da pluralidade de respeitar por isso que o tema etnia é algo tão presente nas suas falas porque você respeitar uma cultura não é dizer que você vai aceitar uma cultura mas você respeitar a cultura e poder compreendê-la entender que aquele momento existe para determinadas coisas e a questão da religião que é uma coisa delicada para todo mundo é uma coisa delicada extremamente delicada entendeu e no país que a gente vive hoje o discurso religioso o discurso nacionalista estão lá em cima lá chegava um ponto que olha eu vou falar e é uma e é muito e olha eu não sei se vocês refletiram por isso se vocês percebem isso ser brasileiro era usar a camisa do Brasil para a Copa do Mundo eu cresci vendo isso momentos de ser brasileiro era decorado para a Copa do Mundo esperando o teto e nunca chegava era isso a Copa no Brasil todo mundo imaginava que porra país quatro vezes campeão do mundo aquela censo as pessoas não estavam nem aí porque as pessoas foram expulsas vocês aí de Novo Hamburgo perto de Porto Alegre quantas quantas pessoas foram retiradas na construção dos estados da reformulação nem reformularam o estádio internacional nem demoliram reformularam apenas em Brasília em outros no Rio de Janeiro em Fortaleza em Natal quantos e quantos aconteceram essa desapropriação e foi para a primeira vez na história que um país teoricamente que é fanático para o futebol que tem porque o nacionalismo ele tem que ter a bandeira o INI tem que ter os símbolos e o esporte vai ser parte do símbolo nacional essa população disse não para isso e aí a gente vai ver as bandeiras do Brasil e as camisas do Brasil aonde as manifestações que se cederam depois disso apoiando pedindo para retirar tirar um governo tirar outro como se isso fosse adiantar alguma coisa mas é aí que e essa é uma coisa muito sintomática com um país como o Brasil cara porque você não foi o 7 a 1 não foi nada perante as pessoas que perderam casas perderam emprego perderam tudo nessa convulsão que foi esses mega eventos porque o mega evento faz parte da ideologia nacionalista de consideração você vai se consolidar um país que dá tudo certo e não foi assim e a população brasileira disse ó foda-se ninguém aí para esse tipo de coisa população real população trabalhador população que não incorpora mais esse discurso então é muito interessante essas coisas e é o que eu falei eu acho que uma das grandes contribuições não só do Recre mas de outros é essa perspectiva que ele tem de estar sempre dessa preocupação com a coisa do nacionalismo que era algo que incomodava era algo que era terrível porque pelo discurso nacionalista você ia massacrando prendendo destruindo jogando uns com os outros a França teve a passagem do caso Deifus que ela acusa um oficial judeu de ter entregado os planos e ele é condenado isso aí depois até o Emisolar publica um livro sobre isso então sempre procurando os bodes expiatórios que estão aí em qualquer momento da história estão aí para serem utilizados por esse discurso nacionalista sabe como se a pátria o sonho da pátria consolidado o sonho da pátria fosse o sonho para todos se darem e isso nunca foi não é em nenhum lugar nenhum do mundo e nunca vai ser essa perspectiva e essa é uma dimensão do Erizer Recli que traz isso aí quando ele começa a perceber depois da comuna sofrer na pele realmente o que que é essa a dimensão do discurso né do discurso nacionalista porque você era taxado mesmo os que conseguiram sobreviver ao massacre na comuna eram taxados eram isolados se tornaram páreas perante os países dos quais se participava mesmo os franceses conseguiram sobreviver no caso dele e estavam condenados a isso perdiam emprego perdiam oportunidades perdiam tudo por conta de uma convicção que se tem eu acho isso muito muito interessante porque a história do anarquismo de todos que a gente já tem de todos os combatentes ao longo desses desses mais de 100 anos todos são coerentes com a sua luta todos todos foram coerentes com a sua luta e aguentaram até o final o que deveria ser o que deveria acontecer ou não então eu acho que isso é muito positivo a gente perceber essa obra entender como é que a produção vai eliminando como é que o sistema procura a todo momento você deslegitimar esses indivíduos colocar essas coisas é o que a gente sofre quando você quando você assume que é anarquista o que você sofre constantemente é isso primeira ridicularização depois a incompreensão e assim sucessivamente são os elementos que qualquer um de nós vai sofrendo nessa perspectiva então eu acho muito importante quando a gente volta a reler ele quando a gente volta a perceber ele volta a conhecer a história volta a conhecer esse elemento uno dele do anarquismo da geografia que era o que ele acreditava e não é só a geografia a geografia é a sociologia é a antropologia é uma interdisciplinariedade que a gente vai usar esse termo na educação mais recentemente que ele já se preocupava com isso e que você fica pensando pô se esse cara fosse mais estudado quanto poderíamos ter avançado mais nessas áreas quanto poderíamos ter crescido mais nisso aí não cedendo as críticas porque a gente sabe depois esses rompantes de acusações você é menos intelectual que o outro você copia como o Marco falou a questão do Marx essas coisas que a gente sabe que essas pecunias que mais se sobrepõem um égua em cima do outro e não você deveria realmente estar percebendo olha é isso mesmo a coisa é dessa forma e sempre é bom lembrar que Marx só vai reconhecer que o Estado deve ser derrubado depois da Comuna de Paris na Internacional ele colocava que tinha que conquistar o Estado primeiro para depois fazer a chamada transição para isso e o Bakunin desde cedo já não e o Recreio também que o Recreio era muito mais próximo do Bakunin do que o Cropóstico por exemplo até o Bakunin tinha certos receios em relação ao Cropóstico por rivalidades algumas questões mas ele era muito próximo ao Recreio então é isso basicamente muito obrigado pelas contribuições ótimas colocações o nosso companheiro aqui ele teve imprevisto e não pôde participar ele ficou de falar sobre o anticolonialismo em Recreio vou tentar falar bem breve aqui para a gente poder interagir com a galera aí no chat bom sobre o anticolonialismo em Recreio ele visitou muitos países durante sua vida muitos países que eram colônias ele visitou Estados Unidos ali na época da escravidão ainda ficou apavorado com o que viu nos Estados Unidos ele assumiu uma postura anti-escravidão e anti-racista visitou a América Central a Colômbia o Paraguai a Ásia Menor depois visitou a África do Norte conheceu o Egito e a Argélia a Argélia que ele teve bastante história ali também se eu não me engano acho que foi um filho um genro dele que se mudou para lá ele conheceu também a segunda companheira dele ali que era descendente de argelino também depois ele visitou ainda a América do Norte visitou Brasil Uruguai Argentina então se vê que ele foi em muitos lugares ali que tinham sido colonizados e conseguiu ter uma visão bem ampla ali da condição do que é o colonizado né bom em relação ao racismo ele acreditava que a miscigenação seria um fator determinante para o fim do racismo né tanto que quando a primeira esposa dele falece ele acaba se relacionando ali com uma descendente ali do povo argelino para fazer na prática ali aquilo que ele pregava né bom sobre isso também o Recli ele assumiu uma posição anti-casamento né ele fez uma militância anti-casamento foi adepto ali da união livre né como ele chamava então quando a primeira esposa dele faleceu ele teve uma união livre ali com a segunda companheira quando a segunda faleceu ele também teve uma união livre com a terceira as filhas dele também tiveram uniões livres né chocou a burguesia parisiense ali a galera ficou revoltadíssima ali como assim negar a instituição do casamento uma instituição tão sagrada né acho que isso também faz parte do do sentimento anticolonialista dessa militância anticolonialista do do Recli né o que mais o professor estava falando sobre a questão do globo terrestre eu queria voltar um pouquinho para ela né o que o Recli dizia ele dizia que a visão dos mapas projetados em duas dimensões ele tinha como objetivo colocar a Europa no centro dos mapas né se a gente for ver como como os mapas são representados a Europa está ali no centro e o resto está meio deformado ali em volta né então ele dizia que isso era uma visão muito equivocada do que era o globo e que estudar conhecer o globo por isso já trazia uma visão preconceituosa ali a princípio que aquilo deixaria sequelas para a vida sabe então ele acreditava que a tinha que ser apresentado na educação o globo em 3D em um tamanho também bom ele teve diversos projetos ali alguns não conseguiram aporte financeiro né que ele queria fazer globos gigantescos ali inclusive com relevo e tudo mais foi dá para dizer que foi uma das obras da vida de Recli né trazer essa representação em 3D do globo para a educação isso a gente também pode dizer que é uma visão anticolonial porque ele está nessa tentativa de colocar como um globo não como um centro com periferias ao redor do mundo né mas como um globo que tem uma visão igualitária ali para todos os lados né bom o Recli também ele defendia a integração entre cidade e campo né isso aí a gente chegou a estudar em propótica quando a gente fez a leitura da conquista do pão e Recli também era bem radical nesse assunto e e era basicamente para se opor ali contra a divisão do trabalho né a divisão do trabalho ali defendida pelos liberais principalmente ali o Adam Smith e por fim aqui é não já terminei desculpa gente vou passar aí a palavra não é fácil fazer a live gravação com a pequenininha do ladinho aí afrontando mas eu acho que não atrapalha de forma alguma né também a gente sabe faz parte mas aproveitando só para fazer um comentário eu fiquei guardando né quando tu falaste professor sobre a o Jô Soares né uma figura que vai passar os anos 80 vai ter entrevistados vai falar não apenas uma vez vai falar mais algumas vezes a palavra anarquia sempre de forma distorcida né agora a Ana ali no bate-papo nossa companheira também muito bem lembrado citou a Tabata Amaral que que durante aí ó viu da mesma forma com a mesma conotação vai trazer esse sentido de anarquismo como anarquia como caos e o Eliezer Reclie vai ser uma uma das maiores fontes uma das maiores lembranças né nesse debate sobre significado de anarquismo e vai evocar um outro uma outra uma questão mitológica do surgimento da palavra anarquia né que seria o gigante né mas acho interessante também a lembrança do Jô Soares porque tem uma uma entrevista muito interessante dele também no final dos anos 80 se não me engano início dos anos 90 que vai ser com Jaime Cubeiro né e aí no Jaime Cubeiro ele vai trazer exatamente a frase célebre do Eliezer Reclied que eu sou um anarquista então anarquismo o que é anarquia segundo eu vai trazer evocar então a frase da vida que é anarquia o anarquismo a anarquia é a extrema organização social né então não é isso é reproduzido por nós desde o século XIX porque exatamente o termo o anarquismo desde quando foi citado lá para o Proudhon na medida de que eu sou anarquista né vai ser em contrapartida a esse significado de anarquia é bagunça exatamente de que a ideia de que a ausência de poderes não é o cálcio a ausência de poderes é a oportunidade que nós temos de evocar nossas capacidades humanas de se auto-organizar que nós temos esse potencial de organização social né então quando a Tabata Amaral vai falar uma frase assim como o Jô Soares falou essa frase repetiu ou já me coberam uma frase que já havia repetido antes e que ele tinha total noção tinha de que não significava caos a Tabata Amaral uma pessoa estudada uma pessoa dentro do meio político uma pessoa estudada em Harvard né teoricamente ilustrada né trazer evocar esse significado de anarquia isso também não é propósito isso também não é a gente também não pode achar inocente essa colocação né esse descaso que é feito né então eu acho que é sempre importante nós assim como militantes e todos esses espaços repetirmos né com essa mesma eloquência que o Elisa Reclita tratou e contrapor sempre essa esse significado que é dado e repetir como uma texta colocou no programa lá no programa do que foi do que é o o programa anarquista comunista lá no início no final do século XIX né nosso dever é repetir as pessoas o máximo possível de que o anarquismo é a é a extrema organização social e o nosso dever é levar esses princípios e repetir quantas vezes eles forem necessários e ainda são necessários nos dias de hoje a gente está sempre trazendo então pegar essa brecha aí que a Ana colocou pegar essa brecha da Tava Tamarau é muito é só uma oportunidade que a gente tem para dizer para as pessoas não a anarquia não é bagunça não é o caos e a ideia que se tem de que a anarquia é bagunça porque porque a ausência de poder é justamente porque a gente desde cedo através da educação que nós recebemos e nós somos muito bem doutrinados como tu falou nós aprendemos com toda essa estrutura de educação com toda essa estrutura de dominação intelectual nós aprendemos que toda tudo deve ser terceirizado através do Estado todas as nossas necessidades elas devem ser resolvidas por um terceiro enquanto o nosso dever na sociedade é cumprir os nossos deveres é trabalhar 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 e reproduzir e trabalhar porque nós somos poetários então a anarquia então só colocando não é simplesmente a extrema organização é a extrema organização para que nós conjuntamente consigamos entender quais são as nossas necessidades e de que forma a gente pode resolver as nossas necessidades então a gente se transforma em agente participativo de toda a vida política e aí não há uma separação e uma ruptura da vida social e da vida política ela é única então se alguém está ouvindo o IP pela primeira vez acho difícil mas se alguém está ouvindo o IP pela primeira vez vai vir a ouvir a primeira vez sobre essa ideia de que é anarquismo é exatamente a ideia de que tu que está ouvindo tem sim a capacidade de e a responsabilidade pela participação política e quando a gente diz participação política extrapola esse âmbito representativo de transformar o ser político em uma carreira como uma profissão não há essa ideia de profissão separação da vida política a vida política é a vida social é conjuntamente então então é isso acredito que foi bem lembrado bem evocada essa questão eu não consigo lembrar agora das frases do Elisa Reclina do conceito dele do que é anarquia queria tentar ter uma lembrança que ele tem preparado para isso mas eu não consigo trazer enfim obrigado professor pela lembrança obrigado Ana pela lembrança ruim mas bom que eu estava tamarão gente vocês estão me ouvindo? estou só queria falar que talvez muitas pessoas não sabem mas o símbolo do anarquismo vem dessa expressão por isso o A está dentro do O anarquismo a máxima expressão da ordem só ver os comentários acho que tem uma pergunta eu acho que sim Alan é a pergunta do perfil nova fotografia é isso essa aí mesmo organizações brasileiras do socialismo libertário anarquista entendem que existiu uma releitura do anarquismo principalmente na obra de Bakunin por parte de reclima da testa para vocês existiu isso? não sei se eu posso responder sobre isso Mônica assim a gente não acredita que existiu uma releitura a gente a releitura ela é um processo natural do conhecimento a releitura é sempre ocasionada ela é diferente do revisionismo de se distorcer o que está sendo colocado e utilizar isso para outros se distorcer os princípios que estão na base daquilo que está sendo colocado o anarquismo vai fazer uma releitura o tempo todo por exemplo o professor falou agora sobre uma visão anticlerical do que colocada pelo Retei muitos anarquistas que vão se colocar como anticlericais ao longo do tempo vão dizer principalmente aqueles que não são tão atuantes assim na sociedade mas vão opinar na ideia de que ser anticlerical é ser contra toda forma de religiosidade de religião de espiritualidade uma releitura disso uma releitura principalmente de quem está inserido dentro do meio social e sabe que isso é impossível de se fazer ser contra a espiritualidade religiosidade de alguém e impor isso através de um cientificismo enfim mas a ideia de que ser contra as instituições não é o mesmo que ser contra as crenças individuais isso é uma releitura então o Malatesta o Baku o Kropotkin eles vão fazer ao seu tempo vão utilizar do conhecimento prodoniano vão utilizar do conhecimento federalista de Bakunin e vão somar esse conhecimento às suas experiências às suas vivências às suas práticas às suas visões de mundo certo e vão se como o professor colocou com o Kropotkin principalmente na questão do anarco comunismo da visão do que é que vai se contrapor ao coletivismo de Bakunin a ideia de que existia ainda uma condição de relação de poder na ideia da divisão de dinheiro na sociedade na condição de capacidade de produção e a leitura de Kropotkin de que toda produção deve ser para atender a necessidade de todos como um igual e aí a ideia de anarco comunismo de cada um de cada qual conforme as suas necessidades então a releitura vai acontecer o tempo todo hoje nós estamos fazendo releitura uma releitura de recli na tentativa de estudar ele e trazer uma concepção de um homem que foi muito bem colocado de um homem no século XIX às necessidades que nós temos aí do século XXI os movimentos as organizações brasileiras hoje elas fazem essa essa releitura o tempo todo primeiramente até para criar uma condição decolonial do próprio anarquismo para que não para a gente fugir um pouco da de toda essa visão eurocêntrica de toda a construção que foi uma construção do desenvolvimento sindical o desenvolvimento das táticas das estratégias utilizadas na Europa na realidade da Europa e trazer isso para dentro do nosso cenário então a gente está utilizando esse conhecimento se apropriando de todo esse conhecimento da somatória desse conhecimento que foi produzido ao longo da teoria anarquista para conseguir produzir algo melhor para a nossa sociedade dentro do contexto da América Latina isso só pode ser feito sobre a visão dos oprimidos dentro da própria América Latina isso só pode ser produzido pelas pessoas que estão vivenciando e estão de baixo como nós então é por isso que o anarquismo está o tempo todo fazendo uma releitura de si porque a estratégia anarquista ela busca exatamente fazer isso levar os princípios levar a teoria para que as próprias pessoas que estão sendo atingidas por aqueles problemas consigam se unir dessa informação se unir desse conhecimento e construir a alternativa que melhor lhes cabe então o que os apatistas fizeram no México foi trazer essa somatória de conhecimentos isso é anarquista uma somatória de conhecimentos de forma a criar condições para a sua sociedade para a sua comunidade aos seus moldes aos seus valores eles não vão tentar então dizer ah nós somos sociedade anarquista nós somos sociedade marxista não somos apatistas eles criaram as condições para a sua libertação através dos seus moldes das suas perspectivas e é isso que nós potencializamos na sociedade nós queremos que experiências como essas existam e o mesmo acontece em Rojava através do municipalismo nós não estamos ah mas é anarquista e a gente quer que seja anarquista não a gente está potencializando a gente quer da solidariedade a luta municipalista é alimentar dentro da nossa com a nossa solidariedade alimentar cada vez ela mais com princípios libertários mas o que vai acontecer dentro da realidade de Rojava vai ser uma releitura de tudo isso que a gente pode levar até eles todos esses princípios uma releitura através de uma ótica das condições materiais de que eles existem e isso vai acontecer nos nossos movimentos sociais hoje em dia também em cada espaço de luta posso falar uma coisinha? só ia dizer que o anarquismo ele não é estático ele é bem dinâmico e está sempre em movimento e uma coisa que eu quero falar gente nós chegamos a 597 inscritos faltam 3 para 600 aí então vamos ajudar vamos se inscrever no canal tá galera? chegamos aí com a live eu queria pontuar uma coisa dentro da leitura do Maicon que é interessante a gente observar por exemplo uma dimensão do do sindicalismo por exemplo sindicalismo foi um elemento de luta durante muito tempo para o anarquista inclusive com o anarco-sindicalismo e depois uma outra que é o sindicalismo revolucionário parece próximo mas há diferenciações teóricas nessa perspectiva e hoje você hoje no momento que nós vivenciamos hoje você vê todo o sindicalismo enquadrado dentro do Estado todo o sindicalismo existir está enquadrado você pode ressurgir com esse nome não sendo enquadrado por exemplo se criar um sindicato que não é um sindicato reconhecido mas o termo está tão queimado o termo está tão preso a esse tipo de coisa que você tem que pensar em outras formas de luta e nós tivemos isso quando tem alguns quando a gente vai analisar a greve de 1905 que dá origem aos conselhos que dá origem aos sovietes você teve muitos anarquistas europeus que criticaram porque dizer ah o problema da revolução não ter dado certo é porque não tinha sindicatos mas foi aquele momento que se originou que era proibido o sindicato na Rússia e os caras agiram de uma forma eles consolidaram um espírito de forma de organização de conselhos que eram que iam que destituíam que não era uma coisa que você botava o poder num só que só que ele decidia o cara ia nesse conselho representava trazia só quem decidia eram as bases não era diferente então assim são momentos históricos que as coisas surgiram e surgem que precisam ser constantemente a gente entender como é isso porque é muito perigoso você querer que o sindicalismo que o anato sindicalismo seja o mesmo no século XXI que foi quando os sindicatos eram proibidos é muito perigoso isso ou como tem sido uma questão que volta e meia em período eleitoral a gente se vê com isso pô e aí vocês vão votar ou não a dualidade está aí vocês não vão votar vocês não vão tomar partido e aí um ou outro se diz anarquista vai falar mas é o momento eu acho melhor a gente votar ou ter alguma coisa quer dizer esse é um princípio por exemplo na minha na minha concepção isso não se negocia por que você não vota? porque primeiro você só vai estar reproduzindo um sistema que é isso mais cedo ou mais tarde você vai eleger um Hitler mais cedo ou mais tarde você vai eleger um Bolsonaro mais cedo ou mais tarde de qualquer um é perda de tempo você ficar se jogando pra cima desses sabe? então é perda de tempo então a negação do voto a negação do processo eleitoral é a negação de uma fraude que você simplesmente assume há muito tempo dizendo que não porque olha bem quando a gente pega o próprio Proudhon e vê o que ele fala quando ele foi deputado na Assembleia de 48 na França não estou enganado cara é algo assim estarrecedor tão presente na nossa realidade ele fala eu estudava horas e horas e horas chegava lá pra falar ninguém me ouvia não tinha ninguém no plenário pra ouvir e ele com a melhor das intenções possíveis aí depois sabe não tem como isso não se altera quando você olha onde o voto não é obrigatório você vai na França você vai nos Estados Unidos as pessoas não tem mais esse debate de voto não tem ou você tem tendências algo muito marcante ver o primeiro dia de posse do Macron você já teve manifestações imensas em Paris já colocando isso aí então e nós e nós no Brasil cara nós vivemos com essa dualidade ou é hoje ou é amanhã mas vai ser sempre quantas e quantas vezes às vezes a gente é cobrado e aí vocês são anarquistas então vocês não vão votar vocês vão deixar o outro assumir você não deixa ninguém vocês acreditam nessa palhaçada mas cedo ou mais tarde vocês vão eleger um tirano isso é fato isso já aconteceu em outros momentos da história então isso é interessante a gente perceber a gente colocar a gente tentar analisar o que são princípios realmente o que são coisas que fazem toda uma diferença e a questão do poder também a gente não quer poder porque se você quiser o poder vai sempre reproduzir o que foi o que aconteceu tu vê o que se transformou a revolta soviética a revolução soviética isso foi um sistema autoritário mas todo anarquista já sabia que ia virar aquilo embora participou embora você pegar o maquinô foi uma figura chave na vitória soviética que se ele não tivesse com centenas de milicianos dele naquela época formado um exército para barrar na Ucrânia a ascensão dos alemães e do pacto de outros países europeus tinha acabado ali o governo Bolchev e depois o governo Bolchev devolveu ele preso ele sendo obrigado a fugir então mas esses são elementos assim que você que volta a essa história que a gente fica pensando como é que como é bom você está discutindo e você está percebendo formas diferentes e você não negar determinados princípios que são essenciais a essa existência que a gente tem quando se a gente aceita o anarquismo porque senão você vive e é um pavor mesmo porque eles governam em torno do medo né pô aí vai piorar sempre piora para os trabalhadores sempre piora o que melhora hoje amanhã depois tira então assim é complicado galera eu convido vocês a nós terminar a live senão fica muito extenso para quem vai assistir né vou pedir para os meninos para ver se tem mais algum comentário ou pergunta ali no chat para a gente responder e já vamos encerrar né e se o Michael já respondeu ou não ele falou comentou sobre Rojava sim ele eu acho que ele viu esse também foi no momento que ele estava falando eu até não não vi mas eu acho que se respondeu ali no só lembrar uma coisa de Rojava que eu acho importante a gente ressaltar já que se tocou no tema né claro o que permitiu a debandada do do Estado Islâmico foi que o Rojava se organizou em grande parcela de mulheres combatentes e isso provocou olha a questão psicológica de uma guerra ela é fundamental em todos os aspectos né então para o Estado Islâmico que a mulher é inferior você ser morto para a mulher inferior é algo terrível na mentalidade isso fez com que muitos deles não não tivessem isso aí e algo raro de você ver naquele momento histórico né do que vivia lá naquela comunidade essa mobilização disposta a colocar isso é um fator pouco falado é claro que alguns livros já colocam isso sabe alguns livros que trabalham sobre o Rojava já estão colocando mas não chegou isso para a maior parte da imprensa não chega Rojava aparece como um ponto de resistência mas não se coloca que esses batalhões femininos foram essenciais para a consolidação de expulsar de repelir o Estado Islâmico que é fruto da invasão americana no Iraque fruto da decidência da invasão americana no Iraque nos anos 90 então é sempre bom ressaltando essa coisa quando se faz de Rojava muito bom é isso então gente queria agradecer a participação de todos inclusive do Profe que foi maravilhosa foi muito esclarecedor e de todo mundo que participou também vocês são demais galera então tá é isso alguém quer fazer as considerações finais eu já falei já para mim já estou me despedindo eu queria só deixar uma becha que quem estiver nos ouvindo não basta só estudar não basta só nos ler a gente quer que esse estudo se transforme em prática então se organizem encontrem possibilidades de luta de inserção social e se vocês não sabem como fazer isso procurem as páginas das organizações anarquistas que existem perto da sua região diferente da da estratégia que é utilizada por cada uma e se vocês por acaso quiserem saber como se inserir numa luta anarquista o que fazer para contribuir e o que a gente como a gente acredita que pode atuar politicamente podem utilizar até das nossas páginas dos nossos canais para fazer isso tá lá no facebook que é anarquistas.ds podem entrar lá comentar podem mandar mensagem podem colocar aí mesmo no bate-papo a gente vai responder ao longo do tempo e a gente vai se falando o mais importante é transformar toda essa teoria que nós colocamos em uma forma prática de organização política social e isso e qualquer coisa que vocês forem fazer qualquer coisa que vocês forem produzir sempre vai fazer a diferença na vida de alguém certo? e quanto mais organizado mais diferença faz é isso aí eu queria agradecer a todos viu? obrigado aí pelo convite valeu precisar a gente tá aí sempre disposto qualquer coisa aí a luta sempre resistência sempre anarquismo até o fim so so so